E aí galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo aí pra vocês Erlin, você deve estar perguntando aí, mano, por que você está usando essa gravata aí? Esse óculos aí, tá ligado? Cara, eu ando assim na rua, tá ligado? Eu gosto de andar assim, eu sou muito estiloso Então, bora pro vídeo, isso aqui, foda-se Cara, é o seguinte Cara, tem muitas pessoas que andam mandando mensagem pra mim aí Falando, porra, mano, meu Xbox, tá, eu tô jogando do nada O jogo fecha, não sei o que e tal E sai do jogo, e não sei o que, não sei o que e tal É o jogo que tá travando, e não sei o que, não sei o que Então eu vou dar uma solução pra você Pra resolver a maioria desses problemas aí Principalmente de jogos travando Porque é uma solução simples, básica Que muitas pessoas, já que já tem Xbox há muito tempo, já sabem Mas, pelas perguntas diárias que vem acontecendo sobre isso E eu falo a solução, a pessoa resolve e fica satisfeito Então eu acredito que muitos de vocês não saibam como fazer isso Então eu vou falar pra vocês aí Essa solução e eu vou mostrar pra vocês como que faz É uma coisa simples, básica, que vai resolver a maioria desses problemas Se você não tá ligado O Xbox, a memória do Xbox A memória RAM de reprodução de jogos e outras coisas aí Aplicativos e tudo mais Ela funciona quase como se fosse um PC Então, no PC mesmo Deixa eu estar ali atrás, viu Se você for abrir lá várias páginas Abre várias páginas, aplicativos, não sei o que Cara, você vai ver o seu PC pesado Você vai ver o seu PC não vai funcionar corretamente Você vai abrir um jogo ali Você vai abrir uma, sei lá, uma pasta, qualquer coisa assim Você vai ver que ele vai demorar a abrir e tal Não vai abrir corretamente Às vezes pode até aparecer uma mensagem lá Esse aplicativo parou de funcionar, não sei o que Você vai ver, velho O seu PC não vai conseguir rodar muitos aplicativos O Xbox é quase como se fosse isso Ele tem a memória RAM dele Então, quando você abre um jogo Você abre um jogo lá, Assassin's Creed Aí você não encerra o jogo Você abre o jogo, aperta o botãozinho do menu E volta para o menu principal Aí você vai lá e abre o aplicativo YouTube Também não encerra o YouTube e volta para o principal Abre o aplicativo Netflix Não encerra ele e volta para o menu principal E abre outro jogo, não encerra e volta para o menu principal Tudo isso que você abriu e não encerrou Fica em segundo plano, tá ligado? E isso consome a memória do seu Xbox Isso faz com que o seu Xbox, às vezes, dê uma travadinha, tá ligado? Às vezes você tenta iniciar o jogo e o jogo não inicia Ele pega, dá um delay ali e tal E não inicia o jogo e fala Esse jogo demorou muito para responder e tal Às vezes você está jogando O jogo pode até fechar, tá ligado? E sair do seu jogo e voltar para o menu principal Justamente por causa disso Por causa do cachê do seu Xbox estar cheio Então o que você tem que fazer? Limpar o cachê do Xbox É simples, cara É simples Eu creio que a maioria de vocês saiba disso já Mas tem pessoas que não sabem Então, a maioria Praticamente 80%, 90% de problemas, assim Problemas técnicos de desempenho É gerado justamente por causa disso Por causa de cachê cheio, tá ligado? Então o lance de fazer isso é limpar o cachê Às vezes, galera, você pode deixar nesse vídeo também aqui Por causa de outro tipo de problema no seu Xbox Eu vou te dar uma outra solução Que é uma solução mais drástica Mas são para problemas bem mais sérios Do que às vezes é só um jogo travando e tal Teve uma vez que o moleque Entrou em contato comigo no grupo aí E falou Cara, meu Xbox não está atualizando Ele chega em tal porcentagem e dá erro Ele nunca atualiza Ele nunca consegue atualizar Eu falei Cara, a sua dash Alguma coisa da sua dash deve estar corrompida, velho É por isso que você não está conseguindo baixar E atualizar o seu Xbox Sabe o que você vai fazer? Faz um Red Wide Reset Não estou ligado o nome Mas é mais ou menos isso Eu vou deixar um vídeo do Arnaldo Dekar É o mesmo vídeo que eu indiquei para ele Tá ligado? É no caso Eu não tenho um vídeo para me fazer isso Eu não vou fazer isso Mas eu sei como fazer Mas eu não vou fazer no vídeo Então eu vou deixar um vídeo do Arnaldo Dekar Para vocês olharem aí o que deve ser feito No próprio site da Microsoft Recomendo a fazer isso Tá ligado? Você vai justamente no site da Microsoft Vai baixar lá A dash do seu Xbox No site da Microsoft E vai colocar no pendrive Colocando ela no pendrive Você vai colocar no seu Xbox Esse pendrive com a dash E vai fazer um procedimento lá Que o Xbox vai reconhecer a dash no pendrive E assim ele vai atualizar Ele vai fazer um reset Lembrando que isso vai apagar tudo Vai apagar todos os jogos que estão na memória Apagar o perfil vai apagar tudo Depois é logicamente só você voltar com o perfil de novo Colocar o login e a senha Só que vai apagar tudo que está no seu Xbox Ele vai fazer um hard reset Isso é em casos extremos Caso você tenha um defeito muito sério no seu Xbox Caso não esteja funcionando corretamente Esteja em tela verde infinita Esteja qualquer coisa assim Você pode tentar fazer esse hard reset Você vai colocar a dash no seu pendrive Como eu disse Vai espetar no seu Xbox Vai fazer o procedimento de apertar o botãozinho do lado Com o botão de desligar se não me engano Eu vou deixar no vídeo do Arnaldo DK Você vai dar uma olhada Você vai clicar ali Ele vai reconhecer a dash que está no pendrive E vai fazer uma atualização Ele vai resetar com a dash que está no pendrive Então ele vai zerar o seu Xbox Depois você entra na live de novo E atualiza ele Ele vai funcionar corretamente Então isso vai resolver praticamente quase todos os problemas do seu Xbox Seja de desempenho, seja de dash Seja de erro no funcionamento, desempenho, qualquer coisa assim Mas o simples, o básico de tudo é justamente isso 80% ou mais dos problemas que acontecem em desempenho São justamente cachê cheio Então eu vou mostrar para vocês como resolver isso Está vendo aqui no Xbox o botão de desligar O que você vai fazer para limpar o cachê? Você vai segurar o botão de desligar Eu apertei, note que ele não apagou direto A tela ainda está aparecendo lá em cima Agora que ele apagou Segura mais ou menos, sei lá, uns 10 segundos Mesmo com a tela apagada Segura aqui uns 10 segundos Isso que você vai fazer Vai limpar o cachê do seu Xbox Agora você pode desligar já Pode tirar o dedo do botão Mas é isso que você tem que fazer Está vendo o botão de desligar do seu Xbox? Clica ali e segura Segura por mais ou menos 10 segundos Isso vai fazer com que seu Xbox desligue E limpe toda a memória dele Limpe todo o cachê E quando você ligar novamente Ele vai estar zerado lá E não vai ter problema de desempenho Tanto no seu jogo, no seu aplicativo Ou qualquer outra coisa que você esteja fazendo Beleza, galera? Então é isso aí Tamo junto, valeu É nóis aí Passe esse vídeo para o seu amigo Que está tendo algum problema também De desempenho, qualquer coisa assim E não esqueça de conferir o vídeo do Arnaldo Dekar Que eu vou deixar na descrição aí Caso o seu problema seja muito sério Seja um problema de você não estar conseguindo atualizar o seu Xbox Está dando qualquer tipo de erro aí Então dá uma olhada naquele vídeo lá Que eu também deixo o link na descrição da Microsoft Onde você irá baixar o A-Dash, no caso lá A atualização para você colocar no pendrive Para você fazer esse processo aí Do vídeo do Arnaldo Dekar Beleza? Então é isso aí Tamo junto Valeu É nóis E fui! Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL